...de conversar com o senhor, mas nessas circunstâncias é, e desde que eu sou menino, desde que eu me entendo por gente, que eu ouço falar do senhor. Então é incrível, né, que aos 57 anos de idade eu vou entrevistar uma pessoa que é importante para mim desde que eu nasci, né, eu ouço o Cavaleiro da Esperança, isso é coisa, né, coisa mágica. Tá, então eu queria conversar com o senhor, principalmente sobre aspectos que nós todos sabemos da sua vida, mas da sua visão, por exemplo, eu queria saber dessa coisa que é até tão remota agora, que a gente começa em 1998, que é a sua infância, como é que foi a sua infância, onde é que o senhor nasceu, companheiro? Eu nasci em Porto Alegre, minha família era toda, meu pai era grande, minha mãe também, com seis anos de idade, a minha mãe transferiu a residência aqui para o Rio. Você vai lá militar? Era o capitão do exército, morreu o capitão do exército, com 38 anos, em 1908, ele morreu. Ele adoeceu e gravemente ela resolveu vir aqui ao Rio de Janeiro para ver se podia conseguir o tratamento dele, né. Chegaram aqui em 906, 904, eu tinha seis anos. Ah, que isso foi criado, a maior parte do tempo, aqui no Rio? Eu conheço melhor o Rio do que em Porto Alegre, Porto Alegre eu não conheço quase, tenho passado muito rápido só em Porto Alegre. Sou nascido lá e a família da minha mãe era toda lá de Porto Alegre, o pai dela era um comerciante, uma casa de importação de produtos ingleses, franceses, etc. O senhor era filho único ou não? O senhor era filho único? Não, não, eram uns três filhos, depois era mais dois, são cinco filhos. Tenho quatro irmãs, são todas irmãs. Ah, o senhor é do meio, né? Não, eu sou o primeiro, o mais velho. O mais velho e quatro irmãs? Quatro irmãs, quatro irmãs. O senhor era que fui educado entre mulheres, justamente vivendo com a família. Vivemos aqui para o Rio de Janeiro e mais tarde, em 1909, ela conseguiu que eu fosse matriculado no Colégio Militar. Lutamos em 1908, mas não conseguimos. Mas em 1909, afinal, depois de muitas vicissitudes. Deu muita mão de obra para poder se eu consegui. É, porque não matriculavam os órfãos. Eu já era órfão, meu pai tinha morrido em 1908, em janeiro. Mesmo no Filho Militar, mas não era? O Colégio Militar é para os órfãos de militares. Mas entravam os filhos e os netos dos generais e os órfãos não entravam. Eu me lembro bem do fato, a pessoa que conseguiu que eu fosse matriculado, foi um homem que depois foi conhecido até como chefe da Casa Militar do Nilo Peçanha e prefeito aqui do Rio de Janeiro, o general Bento Ribeiro Carneiro Monteiro. Era um gaúcho que tinha sido muito amigo do meu pai, né? De maneira que ele se comprometeu que eu, em 1908, fui candidato, passei, mas não fui matriculado. Em 1909, fiz de novo o concurso, passei. E ele disse, agora, dessa vez, você será matriculado. Mas quando houve a matrícula, ele não estava aqui no Rio. Estava no Rio Grande do Sul, que a família dele vivia lá, ele tinha ido visitar a família, né? Me lembro, quando ele chegou, minha mãe foi até o Casfaru, que era onde batiam os Ruzita, né? Para falar com ele, né? Ela mandou, ele disse a ela, vá ali para aquela orivezaria, é uma orivezaria na Rua Dovidor, que eu vou despachar essa assistência que está aqui, que eu vejo diversas pessoas para me esperar, e depois vou lá conversar com você. E foi. O senhor estava lá? Eu estava junto com ela. O senhor tem lembrança nítida disso? Nítida disso. Ela, então, foi para a tal orivezaria, ele ficou indignadíssimo, né? Porque tinham prometido a ele que, dessa vez, eu seria matriculado, né? E não fui matriculado. Passaram, foram matriculados outras pessoas, né? Mas ele foi fazer esforço e depois, quando fui matriculado, as aulas já tinham começado. Cheguei na aula num dia de sabatina. Eu não sabia nem o que era sabatina. É aqui na Tijuca, por exemplo, tá? No colégio militar. A Rua Sofice Xavier. Ah, aquele ali. Aquele ali, né? Eu fui matriculado. E quando eu iniciei, fui matriculado, as aulas já tinham começado até, né? Foi já em maio, quando as aulas começaram em abril. O senhor tem uma memória prodigiosa. As aulas começavam em abril, né? E eu já perdi todo um mês de aulas que já tinham dado, né? De maneira que foi... E cheguei lá num dia de sabatina, que eu nunca tinha visto o que era sabatina. E aí, como é que você se arrumou? Eu fui... Eu aprendi a ler, escrever, matemática, tudo com a própria mãe, né? Entrei num colégio ou outro, mas não fiquei muito tempo nos colégios, né? No colégio público. E como é que foi essa batida? Você saiu bem, né? Não, saí, saí... Não, a primeira prova saiu mal, né? É claro, eu não sabia nem como é que se fazia. Botaram uma folha na minha frente e tinha que escrever, responder as perguntas que tinham escritas. E um colega ia ao lado e disse... Não, você ditou o que é que eu devia escrever, né? E os dois tivemos zero, então. Que colega. Na primeira prova. Mas, quer dizer, o senhor foi criado, então, pela dona Leocard. Ela era muito atuante, assim. Era uma mulher muito batalhadora. Ela nunca me deixou ser interno. Eu fui sempre aluno externo do colégio militar. De maneira que durante... Ia de manhã para o colégio e de tarde, depois do jantar, eu voltava. Mas fazia as duas refeições lá, né? Porque era uma boca de menos, porque a situação financeira dela era muito ruim, né? Não era brincadeira. Ela vivia com menos de 200 mil reais, né? Por mês, que era a pensão do meu pai, né? Pagava 80 mil reais de casa numa avenidazinha. Era onde? Moramos em diversos bairros. Pois era, né? Ela mudava ali no andar aí. Depois, lá para o Meia, nos mudamos também, né? Ela foi mudando cada vez mais para longe, porque os aluguéis eram muito caros, né? Você conhecia bem a vida suburbana, a carioca. O Rio a conhecia bem, a conhecia muito, porque eu saía pelo Rio de Janeiro afora, andava por toda a cidade. E quando você escolheu aquela casa lá na rua, o Honório, você já conhecia o bairro ali? Aquela não foi escolhida por mim, porque foi escolhida pelo companheiro, que eu estava em completa clandestinidade. Foi depois do movimento de 35. Encontrou. Exatamente. Nós chegamos lá porque... É, foi um companheiro que escolheu aquela casa. Onde eles acharam o senhor lá? É, onde eles me encontraram. Encontraram. Eles bateram casa por casa. Casa por casa. Até encontrar a minha casa, levaram 40 dias. O senhor gostou do livro que o Fernando Moraes fez, da Volga? É, boa parte ali fui eu que dei a informação que eu dei. Claro, né? Depois ele fez pesquisa. É um trabalho bonito, né? É, ele fez uma boa reportagem. O que é que ele é uma reportagem? É, mas feito com uma paixão pela causa. Uma paixão e a pessoa toma o livro e vai até o fim, né? É, além disso, qualidade literária, né? É, literária. Foi feliz, ele foi muito feliz com aquele livro. Pois é, muitas das coisas que eu sei da sua vida, aquele fórum que a gente estudou no ginásio, sabe, de seminários e tudo mais, ali ficou a coisa mais humanizada. Eu quero conversar muito sobre isso, principalmente essas duas coisas. A sua relação com a Olga, lógico, o livro é da Olga, mas a sua relação com a Ana Leocádia, porque o senhor está contando aí, no livro fica bem nítido, que ela era uma superprotetora mesmo, meio supermãe. Não, era... Podíamos dizer que foi ela que formou o meu caráter, né? O que o senhor deu a ela, né? Porque era uma pessoa enérgica, ao mesmo tempo, muito dedicada, né? Muito dedicada aos filhos e do corpo. Ela tratou meu pai, ficou doente assim, veio para aqui em 906 e ele morreu em 904, ele morreu em 908. Muito jovem, 38 anos. É, com 38 anos, senhor. Quer dizer, em 38 anos ela só estava assumindo o... Estava sendo preso, mais ou menos. É, estava preso. 38. Foi em 940, né? Eu tinha dois anos mais. Pois é. A maneira é que ela sofreu muito aí, fez um esforço muito grande e depois nos dedicou a todos nós, né? Com uma grande... Muitas dificuldades financeiras, né? Mas nessa história... Pois é, essa coisa dela aí, por causa de buscar o general, e correr para aqui. Quer dizer, essa coisa ela fez depois no mundo, né? É, depois... Aqui para a Europa. Para a Europa. Foi uma coisa... A Europa repetiu isso. Para poder tirar o senhor da prisão, aquelas coisas para poder salvar a Olga do menino. Ela participou da campanha, percorreu quase toda a Europa. Ela era muito, muito cheia de energia. Teve na Inglaterra, teve na Holanda, teve na Suécia, né? Em todos os países. Ela diz que a família dela era gaúcha também, quer dizer... É, o pai dela era um comerciante de Porto Alegre. A mãe dela era uma senhora de muito valor. Ela morreu com 92 anos de idade. A longevidade vem daí, né? É, ela era uma pessoa de uma dedicação também. Ela educou sete filhos e depois educou sete netos. A sua avó até? É. O filho dela faleceu a mulher e ele logo em seguida faleceu também. Os sete garotos ficaram órfãos e foi ela que... Que educou sete filhos e sete netos. Os sete netos. A família... O seu nome é Prestes? É a família Filizardo. Filizardo? A minha mãe é Filizardo. Filizardo. E esse seu nome é Prestes? Que origem que é? Não, é portuguesa. São portugueses? É a origem portuguesa. Bom, aí o senhor tem uma infância carioca, quer dizer, escola militar, e aos 20 e aos 26 anos o senhor já é tenente, né? É, eu saí aspirante em 1918, com 20 anos. 20 anos. Quer dizer, em 1924 teve a Revolução Paulista. É. O que o senhor estava fazendo na Revolução Paulista, se o senhor devia estar aqui no Rio de Janeiro? Eu estava trabalhando aqui na Companhia Ferroviária, em Deodoro. Como engenheiro? Como oficial de engenharia. Como oficial de engenharia. Eu fiz uma carreira muito rápida, porque o quadro de engenharia, quando o Carlos Geras assumiu o Ministério da Guerra, com essas coisas do Brasil, o chefe do gabinete dele era um colonel de engenharia. Porque o anterior tinha sido de artilharia, o quadro de artilharia tinha aumentado muito. Quando esse coronel assumiu, aumentou também o quadro de engenharia. De maneira que eu fiquei aspirante um ano, um ano de segundo tenente, já estava primeiro tenente, e com um ano e meio estava capitão. Havia vagas, havia um grande número de vagas. Mas quando houve o movimento chamado tenentista, o senhor já era capitão? Eu era tenente, não. Já era tenente. Pois é. Em 1922. Em 1924 já era capitão. Pois é. O tenentismo era de 1922? Começou em 1922. O movimento tenentista começou em 1921, 1922. O primeiro levante foi o 5 de julho de 1922, aqui na Copacabana. Nenhum Siqueira Campos, com o Eduardo Gomes, etc., marcharam aos 18 do forte. Ah, é. Foi 5 de julho de 1922. Foi o primeiro levante. Aí é que nasce o tenentismo. É, já vinha. Antes que o movimento tenentista era uma coisa à parte, anterior. Pois é. Qual é a sua definição do tenentismo para essa época do Brasil? Que já inconformados com a Constituição, a velha Constituição, a República Velha, protestavam, né? Porque naquela época, sabe o que era a eleição na República Velha, né? Muito antes da eleição, os fazendeiros aproveitavam o domingo da missa para fazer os eleitores assinarem o livro. No dia da eleição, a eleição já estava feita. Aqui no Rio, nas cidades, qualquer um votava com qualquer documento. Bastava ter um documento qualquer, podia votar duas, três, quatro vezes, podia votar. Era uma brincadeira. De maneira que nós protestávamos contra isso, né? Protestávamos também contra as injustiças, que era um... O poder judiciário sempre foi um dos mais corrompidos no Brasil, mais injustos, mais corruptos. Mas é que havia também... Então, o movimento tenentista surgiu justamente desses jovens oficiais que se reuniram ali pela década de início de 20, 21, começou a surgir o movimento tenentista. Quer dizer, porque, na verdade... Tenentista porque eram jovens oficiais, todos eles tenentes, né? Era onde, pela organização da sociedade brasileira, era uma juventude mais bem informada, né? Quer dizer, mais bem... tinha mais informação que... Talvez, talvez, não fosse muito, não, porque era muito alheia, principalmente, à situação internacional, né? E não sabia nada, né? Nada, nada. Eu não sei o que, na escola militar, eu era aluno quando houve a grande Revolução Socialista de outubro. Não teve nenhuma repercussão. Vocês não terem informação nenhuma? Passou em branca nuvem, completamente. Nós não compreendemos nada, porque não havia educação nenhuma, nem estudava-se a situação internacional, né? Estávamos presos somente aos problemas locais, aos problemas nacionales. Não era esse instinto mesmo, não era nada científico. É, não era aquele isolamento lá em Realengo, né? Era no Realengo, os alunos, quando saíam da escola, no sábado, era para ir a cinema, para ir procurar mulheres. Era isso que era... Tanto que, quando eu chegava segunda-feira, por exemplo, não tinha assunto para conversar com eles, porque eu ficava em casa com minhas irmãs e com a minha mãe, né? E ela sempre sabia me dar trabalho. Ah, ela arrumava isso tudo. Era construir galinheiro, tratar do jardim, tudo isso eu via... fazia em casa. Quer dizer, o senhor continuava aquele negócio do bom filho, quer dizer, você voltava ligado às meninas. Eu devia muito a ela e devia... fui educado ali, junto com as irmãs e subordinado a ela, né? Porque era uma pessoa encantadora, né? Realmente. Mas era muito... o negócio de cinco mulheres tomando conta da gente é muito confortável também, né? O senhor tinha que ficar uma artista tremenda. É, os meus irmãos me tratavam muito bem. Eu me lembro quando, em 18, veio a gripe espanhola, né? Já um aluno lá na escola militar já tinha morrido. Um filho do deputado Monteiro Lopes, que era o primeiro deputado negro que houve no Brasil. O filho dele morreu logo, tomava muito álcool, era um cachaceiro, morreu logo. E eu, então, terminada a semana, sábado eu vim em casa, né? Morávamos aí na rua Senadão Nabuco, aqui em Vila Isabel.